Camille, preparando as atletas, Luciana mandando aqui, vai Marina, dada largada, está valendo os 400 metros, feminina é final pra você, na oitava raia vai com tudo aqui a Sarah Raquel, vai mantendo um bom ritmo de prova, no detalhe da sua imagem, vem a Sarah Raquel liderando a prova, ela vai na oitava raia e vai levando nesse momento. É, mantém um bom ritmo. É, atleta que corre na raia de fora, como ela não tá vendo as demais atletas, fica difícil pra ela... E no detalhe, já vem ali a Júlia Aparecida. A Júlia Aparecida vem muito forte junto dela, que o Rogério de Oliveira... Saindo da curva. Júlia do Ipec. Saindo da curva, Júlia Aparecida Rocha, vamos para os últimos metros, ela mantém um bom ritmo, vai vencer com folga, Júlia Aparecida Rocha, vem logo atrás, tentando manter o ritmo, Amanda Miranda, vai ficar entre as duas. Júlia Aparecida vence os 400 metros, feminino. Vitória na curva, saindo dela, já emendando uma alta velocidade, Bird. Olha, prova muito difícil, prova muito veloz. Atleta da raia 8, a gente tem essa impressão aqui, que ela está na frente mesmo, porque ela tem que sair muito forte, ela não tá vendo nenhuma outra atleta. Só que normalmente a gente vê as atletas que vêm nas raias intermediárias ali, quando chega na segunda curva, os últimos 150 metros de prova, vem e começa a dominar a prova e a gente vê, aí a gente consegue ter uma noção de quem vai sair... A curva deixa tudo em paridade, né? Ah, exatamente, a curva acaba enganando a gente aqui, só que aí a gente consegue ver quem vem na frente, você vê que ela veio muito forte, correu coordenada o tempo todo, muito forte o tempo todo e venceu com autoridade a prova. Amanda Miranda da Silva na segunda colocação e na terceira, a Taimara Pereira de Melo. Amanda Miranda da Silva na segunda colocação e na terceira,